ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Tragédia, seis pessoas morrem em acidente com táxi e ônibus na M010. Violência, mulher é assassinada com cinco tiros na zona oeste da capital. Ex-marido é o principal suspeito do crime. Quadrilha é presa suspeita de cometer assaltos e matar homem em Urucará. Padrasto é suspeito de estuprar enteada de 10 anos na zona sul de Manaus. Eleições, candidato à presidência Fernando Haddad do PT cumpre agenda na capital. E grupos fazem ato pró e contra Jair Bolsonaro. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, boa noite. A gente começa essa edição do Jornal em Tempo com uma tragédia. Seis pessoas morreram em um grave acidente hoje à tarde entre um ônibus de transporte intermunicipal e um táxi na rodovia AM010, próximo ao Novo Remanso. Foi por volta das duas e meia da tarde, no quilômetro 170 da estrada que liga Manaus a Itacoatiara. O ônibus que faz o transporte intermunicipal seguia no sentido Itacoatiara e o táxi no sentido Manaus. Segundo o corpo de bombeiros, o pneu do ônibus estourou e atingiu o carro. O motorista perdeu o controle e colidiu de frente com o coletivo. Com a batida, o carro pegou fogo e os cinco ocupantes do veículo morreram na hora, carbonizados. A cobradora e o motorista do ônibus foram socorridos, mas o homem morreu antes de chegar ao hospital, vítima de uma parada cardíaca. Até o momento, somente os dois motoristas foram identificados. Jorge Alencar Paixão conduzia o táxi e Sebastião Couto era o condutor do coletivo. A Arsan diz que os dois veículos estavam regularizados e que presta apoio às famílias. As seguradoras já foram acionadas e fiscais da Arsan estão se deslocando até lá. A polícia já tem também um deslocamento e os bombeiros também, alguma coisa sendo agilizada para que a gente possa prestar atenção às vítimas e aos familiares. As causas do acidente vão ser investigadas. Uma viatura do Instituto Médico Legal foi enviada para o local do acidente para fazer a remoção dos corpos. E também na tarde de hoje, o veículo que vinha em alta velocidade bateu em um poste na Avenida do Turismo, Zona Oeste de Manaus. Com o impacto da batida, o poste caiu e pegou fogo, impedindo a passagem dos carros em um lado da avenida. Do outro lado, apenas veículos pequenos passavam. Uma equipe da polícia militar esteve no local para auxiliar o trânsito, que ficou lento. Ninguém ficou ferido. Uma mulher foi morta a tiros na frente da casa dela, na Zona Oeste da capital. O crime foi na noite de ontem. E o ex-marido, que não aceitava o fim do relacionamento, é o principal suspeito. O crime foi na rua Castro Alves, no São Jorge, Zona Oeste de Manaus. Joiceline Feitosa, de 27 anos, era manicure e estava voltando do trabalho quando tudo aconteceu. Segundo informações da polícia, era por volta de 10h30 da noite, quando a manicure chegava aqui na casa dela. Ela teria sido abordada por dois homens em uma moto, que dispararam cinco vezes contra ela. Um deles atingiu a cabeça da manicure, que morreu na hora. Alguns moradores disseram à polícia que a dupla de moto tinha sido vista passando várias vezes na frente da casa onde Joiceline morava, com os dois filhos e o atual companheiro. A vítima tinha uma briga judicial com o ex-marido, por pensão alimentícia e pela guarda de uma das filhas. Joiceline não tinha antecedentes criminais. A polícia prendeu a quadrilha suspeita de cometer assaltos e de matar um homem em Urucará na semana passada. Durante a prisão, houve troca de tiros e um dos criminosos morreu. Os três homens foram presos em uma operação conjunta entre as polícias de Itapiranga, São Sebastião do Atumã e Itacoatiara em Urucará. A quadrilha suspeita de cometer um assalto a um bairro em Urucará e amedrontar moradores do município. Eles também são suspeitos de matar um caçador de 35 anos, encontrado morto em uma área de mata da cidade no último fim de semana. A polícia conseguiu localizar os suspeitos na última segunda-feira, quando eles tentaram invadir a casa de um caseiro. Na ocasião, eles entraram em confronto com policiais militares. Um dos suspeitos morreu no local e os outros três conseguiram fugir. Horas depois, um deles foi localizado e os outros dois foram capturados depois de buscas em São Sebastião do Atumã. Eliseu Gomes dos Santos, o da Azul, foi o primeiro a ser capturado pela equipe. Já Orivan Barreto da Silva, o Pitbull, e Gênesis da Silva Pereira foram encontrados em uma ilha no município vizinho. Sem saber que a polícia militar se encontrava, eles tentaram invadir a casa do caseiro 5 horas da manhã para tomar as armas. E mesmo recebendo voz de parada, eles reagiram contra a polícia militar, atiraram e foi preciso, foi necessário reagir. Os suspeitos foram trazidos para Manaus porque a população ameaçou fazer justiça com as próprias mãos. Eles já têm aí uma ficha extensa de crimes praticados naquela região. E estavam, dois deles estavam foragidos há mais de um ano. E os outros dois foragidos recentemente. Então, eles tinham ali uma imagem muito negativa em relação à população. Eles não eram benquistas. Com os criminosos foram apreendidos várias ferramentas e esta arma cano cerrado calibre 20. O grupo vai responder pelos crimes de latrocínio, que é roubo seguido de morte, associação criminosa, roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo. Uma Kombi teve uma pane mecânica e um princípio de incêndio no fim da manhã de hoje, na avenida Timbiras, zona norte da capital. Populares ainda tentaram apagar o fogo com um extintor. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e fizeram o combate das chamas. Ninguém ficou ferido. Daqui a pouco, grupos fazem atos na capital a favor e contra o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. E ainda, candidato à presidência Fernando Haddad, do PT, cumpre a agenda em Manaus. É daqui a pouquinho, depois do intervalo.